Sozinha na multidão, te procuro em vão Sonho com um amor que me tire da solidão Ninguém me vê, ninguém me escuta E a solidão me consome a cada luta Um sorriso que dou só traz mais dor Esperando por você, meu único amor Tento ser legal, amigo e gentil Mas cada passo na solidão me faz sentir Um vazio no peito, um nó na garganta Anseio por um amor que me dê esperança Ninguém me vê, ninguém me escuta E a solidão me consome a cada luta Um sorriso que dou só traz mais dor Esperando por você, meu único amor Mas não vou desistir, vou seguir em frente Certo de que um dia você vai me encontrar A solidão vai embora, a felicidade volta E juntos vamos construir um futuro exemplar Então canta essa canção com voz bem doce Para te chamar, meu amor, que a saudade me corrói Um dia você vai ouvir e vai me encontrar E a solidão para sempre vai se apagar Ninguém me vê, ninguém me escuta E a solidão me consome a cada luta Um sorriso que dou só traz mais dor Esperando por você, meu único amor Sozinha na multidão Sozinha na multidão, te procuro em vão Sonho com o amor que me tira a solidão Ninguém me vê, ninguém me escuta E a solidão me consome a cada luta Um sorriso que dou só traz mais dor Esperando por você, meu único amor Tento ser legal, amiga e gentil Mas cada passo na solidão me faz sentir Um vazio no peito, um nó na garganta Anseio por um amor que me dê esperança Ninguém me vê, ninguém me escuta E a solidão me consome a cada luta Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!